Bonjour! Bonjour, mon amour! Sim, estamos na Ile de la Cité, em Paris. E aqui na Ile de la Cité, o que tem pra gente ver? Aqui tem a Conciergerie, que foi uma prisão do século XIV. Quem ficou presa lá mesmo? Maria Antonieta, né, a doida? Exatamente! E aqui também tem a famosa Igreja de Saint-Chapelle, com seus vitrais lindos e coloridos. E ainda o que sobrou? Da Notre Dame, a primeira Notre Dame que a gente viu na vida. E é a principal do mundo, e a gente tem registros aqui das nossas visitas anteriores. Então a gente vai ver como é que tá agora, depois da obra. E como ela era antes, eu vou mostrar pra vocês também aqui. É isso, galera. Fica ligado que o episódio de hoje tá animal. Só isso que a gente vai fazer? Não, a gente vai... Calma aí, porra! Vai atrapalhando! Não, a gente também vai perambular... Flanar! Pelas ruas de Paris e te mostrar muito mais do que você tem pra fazer aqui. E o Museu das Armas? O Museu das Armas! Gente, parece que tem uma exposição do Playmobil, também deu pra ver. Então, galera, fica aí porque esse episódio tá demais. Vem! Valeu! A melhor forma de chegar na Ilha La Cité é de metrô. A região é servida pela linha 4 do metrô. E a estação Cité deixa você praticamente na cara do gol. Após uma pequena caminhada, a gente já chega aqui na Conciergerie e na Saint-Chapelle, que ficam lado a lado. A Ilha de La Cité é uma ilha que fica no Rio Sena, bem no centro da capital francesa, e é onde a cidade medieval de Paris foi fundada. Vale dizer que em tempos de pandemia toda visita só acontece com horário marcado. E como a gente chegou um pouco antes da hora, aproveitamos pra tomar um cafezinho num típico café parisiense. Nada melhor que isso pra começar a vender. É isso aí, jovens. Estamos aqui na fila da Saint-Chapelle. A gente comprou um ingresso online antes de ontem. Ainda assim, tem uma filinha aqui, ó, bem grande pra entrar. A gente tá com horário marcado. O menino caiu atrás da gente. Foi incrível! Isso vai ter vídeo cacetada no nosso canal! Como eu ia falando, a gente comprou o ingresso online, mas ainda assim tem uma fila. Mas se você tá vindo pra cá em uma outra época, com mais dias, com uma cidade um pouco mais vazia, tem uma dica super importante que é você comprar o Paris Museum Pass. O que é o Museum Pass? É um passe que te dá direito de entrar em praticamente todos os museus de Paris. E a maioria deles com horário marcado e sem fila. Ou seja, sem fila? Não. Tem uma fila exclusiva pra vocês que geralmente é muito menor do que a fila normal. Que é essa que a gente tá aqui agora. Esse Paris Museum Pass tem três tipos. Pode ser um pra dois dias consecutivos, quatro dias consecutivos ou mesmo seis dias consecutivos. Vale a pena comprar? Depende de quantos museus você quer visitar. Na conta que a gente fez, se você for visitar pelo menos quatro museus, vai valer a pena. Porque o preço mais barato desse Museum Pass é 49 euros. Ou seja, por 49 euros você visita quatro museus. Se você botar cada museu aqui custa em torno de 20 euros. Um pouco mais ou um pouco menos. Você vai gastar mais do que 49 euros tranquilamente só visitando os museus. E além de, como eu falei, ter a vantagem da fila exclusiva. Que é bem menor do que a fila dos réis mortais. Então fica a dica, vale a pena. A gente não comprou por quê? Porque a gente não vai visitar tantos museus assim. E nessa época do ano que a gente está, a cidade está muito cheia. E tem vários lugares que são com horários restritos para o Museum Pass. Ou seja, a oferta de vagas para quem tem Museum Pass é menor do que a oferta de vaga para o público normal. Então pra gente não valeu a pena. Mas na primeira vez que a gente esteve em Paris, a gente comprou e aproveitou muito. Valeu muito a pena. Fica a dica pra vocês aí. Música Galera, estamos dentro da Saint Chapelle, a Capela Sagrada. Sim, essa capela data de 1214 e foi consagrada em 1248. Eu estou falando 1248. Galera, é muita história nesse lugar. Ela foi criada no século XIII pelo rei Luís IX. Que criou uma capela para ser a sua capela real. Durante a Revolução Francesa, essa capela foi transformada em um escritório administrativo. E seus vitrais foram completamente descobertos por telas pretas. O que ajudou a preservar esse lugar tão rico, tão precioso, depois de tantas guerras. Galera, olha esse lugar que inacreditável. Olha a cor desses vitrais. Os vitrais são todos decorados. Cada bolinha dessa aqui, ó. É diferente, com um desenho diferente, um motivo diferente. É inacreditável. Então, jovem, a Saint Chapelle foi construída com a intenção de guardar aqui as relíquias da Paixão de Cristo. Entre elas, e a mais importante delas, a coroa de espinhos. É isso mesmo. Dizem que a coroa de espinhos de Jesus Cristo está aqui guardada em algum lugar. Essas obras, essas relíquias, foram compradas todas no século XII pelo rei Luís IX. E estavam em poder dos reis de Constantinopla desde o século VI. Dizem que a compra dessas relíquias, inclusive, foi muito mais cara do que a construção da própria igreja. É muito dinheiro que levou a Europa a outro patamar, sendo chamada aqui de Nova Jerusalém naquele século. Ou seja, Paris estava em segundo lugar no ranking global da Igreja Católica, no mundo inteiro. É muita informação do Distrito. O que é que é que eu vivi? Fala aí. O que é que eu vivi? Fala aí. São eles descobrindo as vergonhas. Eles sendo um poço do paraíso. E eles dão um salto prata de Noé. Eita! E ele puxou. Eu quis esperar que eu vi o último ano. Aqui eles são obrigados a trabalhar e acabou a vida. Galera, até a lojinha do São Chapéu. É linda, olha só. Cheia de vitrais. Cheia de história. Aqui onde tem a lojinha hoje é conhecida como Capela Baixa. Que é a parte em que os réis mortais, né? A galera do povoado aqui, os pobres, os plebeus frequentavam porque eles não tinham acesso a capela de cima. Que é aquela linda dos vitrais, etc, etc. E aproveitaram esse espaço para fazer a lojinha. Que também é lindo aqui, né? Tem meia dúzia de vitrais aqui pequenininhos. Só para os pobres não falarem assim. Pô, eu não tenho acesso. Eu não vejo nada desses vidros bonitos, não sei o quê. Aí eles também estão vendo aqui meia dúzia de vidros bonitos. Mas em si, a tapeçaria aqui, a arquitetura é totalmente incrível. E diferente de tudo que a gente já tenha visto por aí. E tem a lojinha ainda agora para a gente não comprar nada. É só ver mesmo. Mas ainda bem que esse negócio de capela do pobre, capela de rico já não existe mais, né? Agora todo mundo vai em tudo quanto é lugar. Graças a Deus. Galera, estamos em frente ao Conciergerie, principal legado do Palácio de la Cité. Que foi a residência real entre os séculos X e o século XIV. Esse edifício foi convertido em prisão em 1392 após Carlos V e seus sucessores abandonarem o governo. A prisão Conciergerie era considerada a antessala da morte. Ou seja, muitos presos vinham para cá para aguardar o julgamento e logo após a sua sentença, que normalmente era guilhotina. Inclusive, por ser a antessala da morte, o nome Conciergerie significa concierge que vem de porteiro. Ou seja, era onde eram recepcionadas as pessoas que seriam lançadas à morte, por assim dizer. Inclusive, uma prisioneira muito famosa foi a Maria Antonieta, que ficou aqui em 1793 até a sua sentença de morte na guilhotina. Então, jovem, aqui do lado de fora, na esquina da Conciergerie, tem a torre do relógio. É esse que está aqui em cima da minha cabeça. Esse é o relógio público mais antigo de Paris. Ele foi construído em 1378, por aí... 1371? 1332? Não sei. 1370 é alguma coisa. E lá nos idos 1418, ele foi trazido aqui para o lado de fora para se tornar, de fato, público. E ao longo dos tempos, esse relógio foi sofrendo várias modificações e restaurações. Cada rei, cada monarca que passava pela França dava uma bulinada nele. Inclusive, teve um que foi o Henrique... Henrique, o que é a produção? Henrique IV. Esse cara foi o cara cara de pau demais. Porque numa das mexidas do relógio, ele foi colocando as iniciais dos nomes. Ele colocou a letra H, que era o nome dele, Henrique. Colocou a letra C, que era do nome da esposa dele, senhorita Catarina de Médici. E colocou também a letra D, que era da amante dele, cara. É mole a porra dessa? Se eu faço isso, eu perco a cabeça. Eu vou para a guilhotina. Perde mês. Ali, colocou essas três iniciais no relógio e ficou bastante despercebido. Ninguém viu essa treta. É mole isso? Então, jovem, essa é a famosíssima Igreja de Notre-Dame aqui em Paris. Ela segue em obra, segue sendo restaurada, desde o incêndio que destruiu mais da metade da sua estrutura em abril de 2019. A gente tem uma curiosidade, porque a gente esteve aqui em dezembro de 2018, apenas quatro meses antes do incêndio. Então, a gente tem algumas fotos aqui. Mas a parte frontal da igreja, que é essa que está atrás de mim, ela permaneceu praticamente intacta. Ela sobreviveu ao incêndio, à sua estrutura. Então, ainda dá para fazer algumas fotos. Algumas curiosidades. Na verdade, eu acho que a principal curiosidade, após o incêndio, a prefeitura de Paris conseguiu arrecadar mais de seis bilhões de reais, ou melhor, mais de seis bilhões de euros de empresas e pessoas e qualquer pessoa que quis doar ao redor do mundo inteiro. Já era um patrimônio mundial antes, se tornou um patrimônio ainda mais globalizado após o incêndio, porque empresas de várias nacionalidades ajudaram e estão ajudando a reconstruir essa belíssima igreja. Em uma das nossas visitas aqui, a gente ficou com preguiça de subir os quatrocentos e vinte tantos degraus que tem até o topo. E a gente se arrepende hoje, porque a gente não sabe quando essa obra vai acabar. Se a gente tivesse subido, a gente teria uma imagem super bacana para mostrar, pelo menos, uma imagem na memória para nos recordar desse momento. A Catedral de Notre Dame levou 80 anos para ser totalmente construída lá no século XII. É óbvio que, depois disso, ela já passou por várias outras reformas e reformulações, como toda e qualquer coisa da Europa, tendo em vista que as coisas aqui foram construídas antes mesmo do Brasil ser descoberto, né? Então, é óbvio que todas essas construções fantásticas precisam de uma manutenção constante para manter o lugar funcionando e visitável. Agora está vindo um grupo de turistas, que acredito que seja da Alemanha, e que acabou com a minha gravação. Nesse momento. Esse é o meu futuro. O Livestrutrip, no futuro, vai fazer isso aí, ó. Levar as pessoas ao redor do mundo para visitar os pontos turísticos. Então, jovens, estamos aqui na frente do Hotel des Invalides. Eu acho que é assim que fala. É também conhecido como Palácio dos Invalides ou Museu dos Invalides, que é aqui que é um museu dos heróis de guerra da França. Mas não é esse prédio lindo que a gente vai ver, não. A gente vai ver lá dentro, que é o famoso Museu das Armas. Um lugar que a gente adora, que é incrível, que está rolando uma exposição do Playmobil. Tem armas do mundo todo e a famosa tumba de Napoleão. Isso mesmo, jovem. Napoleão Bonaparte está enterrado aqui, ó. Enterrado não, né? Está na tumba. Porque a tumba não é enterrada. A tumba é para fora. Enfim, a gente vai mostrar a você como é que é. Napoleão está lá e a gente vai fazer um passeio muito bacana agora. . . . . Tchau, tchau Se eu vivesse no século XIII e fosse pra guerra, já tinha aqui uma roupa pra mim, ó Feita já pro gordinho, ó Isso aqui enchia os cornos de cerveja antes de lutar Olha o exército aqui dentro, sinistro Olha que interessante, galera, a ponta do canhão Uma caia de mal Galera, olha que interessante, a armadura é também do cavalo Até o olhinho do cavalo, ó Pra ter vivo Todo o resto de metal Música O que você achou? Achei que é incrível! Acho que você gostou, hein? Você acha? Não sei, tem um detalhe diferente em você. Tem até um chapéu de Napoleão aqui, agora eu tô boladão. Vou conquistar o mundo todo agora. Então, jovem, dentro desta tumba aqui, dentro desta arca, é a famosa tumba de Napoleão. E a gente descobriu que o caixão dele é tipo uma boneca roça, assim, né? Tem um caixão dentro de um caixão dentro de outro caixão, cada um feito de um material diferente. Porque o cara era meio megalomaníaco mesmo, ele gostava muito dessas coisas grandes, né? Dessas grandiosidades, então usou tudo que tinha de melhor de material pra construir no seu caixão. E a sua tumba vai ficar pra posteridade aqui. Assim a gente encerra o nosso passeio aqui no Museu das Armas e vai beber agora que a gente tá cansado. Gente, olha lá, ela acesa, brilhando. Vamos ficar aqui num banquinho, não dá nem pra ver o Roberto aqui no banco. Tá tão escuro aqui. Compramos coisas no mercado e vamos fazer um break aqui. Pizza de frango no parque. Na Champ de Mars, não é isso, amor? Com cervejinha. Vivi tá na pizza de quatro formagens. Quatro formagens? É quattro, amor? Quattro. Quattro formagens. Toma aqui, ó. Formagem aqui no poleiro. Tá aí que vem o nome poleiro. Quanto foi? Dois euros no topo. Eu acho que só dois euros. Três euros? Não. Dois, dois e cinquenta, três no leão. Leritage de Carleano. Merlo. Carleano. Foi três euros. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto